E justamente sobre esse que é um dos principais destaques do dia, o Brasil registra a primeira morte pela variante Ômicron do coronavírus. O caso foi confirmado em Goiás. Acompanhe os detalhes com Daniel Lian. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia comprovou o primeiro óbito no Brasil pela variante Ômicron por meio de sequenciamento genômico. Trata-se de um homem de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial, que estava num quadro de instabilidade e teve uma evolução muito rápida da doença. Ele estava internado numa unidade hospitalar e já tinha sido vacinado com as três doses do imunizante contra a Covid-19. A confirmação do primeiro óbito ocorreu exatamente dez dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade, onde há prevalência da variante Ômicron em 93,5%. A detecção foi possível através de análises de amostras positivas de RT-PCR coletadas no município para mapear a informação genética e identificar as variantes do coronavírus em circulação. Até o momento, foram 2.386 sequenciamentos e confirmados 55 casos de Ômicron. A diretora de Política de Saúde de Aparecida de Goiânia, Érica Lopes, diz que não se pode baixar a guarda e que a vacinação permanece sendo crucial no combate à doença. Esse paciente já tinha tomado as duas doses da vacina e a dose de reforço. Mas a gente sabe que a vacinação é extremamente importante para evitar complicações da doença e isso acontece na maioria das pessoas. Então a gente tem outros estudos anteriores também realizados em Aparecida, que de todas as pessoas hospitalizadas por Covid, mais de 90% não tinha vacinado. Então a maioria das pessoas não vacinadas são as que estão com maior exposição ao risco de complicação, mas existe um percentual pequeno de pessoas que mesmo vacinadas podem desenvolver complicações. A capacidade de transmissão da nova variante de pessoa para pessoa mostra que todo cuidado é pouco. A infectologista Raquel Stuck assinala que esta morte traz um indicativo de que é hora de apertar novamente os protocolos de enfrentamento da Covid-19. Esse óbito que infelizmente aconteceu, ele só vem reforçar a necessidade de nós voltarmos a adotar as medidas de bloqueio de transmissão, então evitar aglomeração, uso correto de máscara facial, preferencialmente máscaras com poder maior de infiltração, a higienização das mãos e o distanciamento, além de todos também estarem com a sua vacinação contra a Covid-19 atualizada. Os primeiros casos suspeitos de contaminação pela variante Ômicron em Aparecida de Goiânia foram identificados no dia 12 de dezembro do ano passado após investigação epidemiológica.